Salve, salve galerinha do YouTube, aqui é o meu irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V online, trazendo aí galera, o novíssimo método, topzera, de você estar pegando ou doando o carro do seu amigo, ou aeronave, ou moto, rapaziada, exatamente isso, mano, mas é top demais, tá bom? Já tem uns 5 dias mais ou menos galera, que esse método saiu, devido a minha correria, eu não consegui gravar antes, tá? Mas é um método top, é sem seguir o amigo com modo de mira diferente, pra você que é do Xbox One, isso é uma ótima notícia, a gente que é do Xbox tem uma grande dificuldade de seguir lá, porque lá o sistema da Microsoft com o GTA é bem bugado, pra seguir lá, buga, não segue, enfim. Às vezes tem gente que não tem amigo, um amigo jogando online na hora, então assim, vai facilitar a vida, principalmente da galera do Xbox, mas claro, vai funcionar perfeitamente pro PS4 também, tanto que eu tô gravando aqui no PS4, mas não influencia em nada, família, não vai seguir ninguém, o bagulho é top demais, tá bom? Já arrebenta no botão de like desde agora, caso você tá chegando aqui a primeira vez, se inscreve no canal e ative as notificações, claro, se curtiu o conteúdo, beleza? Então, espero pro final do vídeo, gostou, vai lá, se inscreve e deixa o likeão, tá bom? Tamo junto? Família, pra fazer esse método aqui, obviamente, vamos precisar da ajuda de um amigo, que é o cara que vai me passar o carro mod, quem tá aqui comigo hoje é o Victor Ones, valeu parceiro, brigadão pela força, e aí galera, é o seguinte, um amigo vai precisar só ter o quê? O centro de operação móvel, pra ter o centro de operação móvel, você precisa comprar o bunker, obviamente, tá? E eu que vou receber o carro, a mesma coisa, eu preciso ter o centro de operação móvel também, tá bom galera? Exatamente isso, a gente precisa ter o centro de operação móvel também, tá bom? Então, no meu com, eu preciso ter aquela configuração de armazém pessoal de veículo no espaço 3, tá galera? Não esquece que é onde você pode colocar veículo, você muda isso na configuração do com lá, pela Warstock, beleza? Espaço 2, você deixa módulo vazio, oficina de armas, e no espaço 3, armazém pessoal de veículo, tá bom? Outra coisa, galera, eu tava fazendo uns testes nesse glitch aqui ontem, e, assim, comigo ficou dando uma tela preta piscante toda hora, tava dando tudo errado, por quê? Porque o veículo que eu tava chamando, era de uma garagem da boate aqui, no meu caso não funcionou, só funcionou com uma garagem que tem 6 vagas de carro, que são garagens antigas, por quê? Porque a gente vai bugar o mapa do modo história com online, e o jogo não reconhece garagens novas, no modo história não tem boate, né? E, assim, eu tava tendo uma grande dificuldade, e aí, galera, quando eu vi que o problema era a garagem de 6 vagas, garagem de 6 vagas é o quê? São garagens antigas, tá? Então, coisas antigas do jogo vai funcionar. Então, o que eu fiz? Eu comprei uma garagem aqui de 6 vagas de carro, tá bom? No meu caso aqui é a PowerCent apartamento 3, tá bom? E é uma garagem, é um apartamentinho de 6 vagas de carro, tá bom? Então, vai ser através dessa garagem que eu vou bugar tudo, tá? Dentro do centro de uma operação móvel já tem um LG lá, não tem problema, tá tranquilo. Vamos fazer um LG mesmo, que vai perder, tá bom? Não precisa. Pode estar cheio ou vazio. Vazio já simplifica mais. Tando um carro lá, você vai fazer um procedimento que eu vou mostrar pra vocês em breve. Outra configuração. A gente vai ter que deixar a nossa restauração em última localização. Tanto eu quanto o meu amigo, tá? Então, você deixa aqui em última localização, tá bom, galera? E depois vem aqui em estilo, muda o traje, né? E aí vai ter aquele salve, esse save aqui, ó. Aqui, ó. Na minha mão aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É isso aqui. É o círculo laranja que vai fazer o save do jogo. Agora, a gente vai apertar Start, GTA Online e vai pro criador. No criador, a gente vai fazer o bug, que é semelhante àquele do modo história, família. Que é modo história, não. Do de duplicação, que buga o modo história, tá? A gente vai bugar. Vai ficar algumas... Algumas coisas do modo história no online, tá bom? Tipo, cassino e muitas coisas aí do modo história vai ficar aparecendo no online. Chegou aqui no criador, a gente deixa na última opção. Sair para o Grand Theft Out, tá? Agora, a gente aperta Start ou Option, se tiver no PS4. GTA Online, jogar GTA Online. Sessão apenas de convite. E a gente vai clicar umas cinco vezes direto, mano. Direto assim, ó. XXXX, várias vezes. Quem é do Xbox One? Ah, várias vezes, tá bom? Direto. Sem parar, ó. Vou ficar apertando aqui. E aí, o que acontece lá, galera? A última alerta vem onde tem certeza. Porque a gente clica na sessão de convite, clica no modo história, onde vai dar o bug lá e aí vai acontecer o que a gente precisa. Aqui nesse momento, a galera do Xbox One vai fazer um teste de NAT. Eu gravei aí um glitch de duplicação ontem para a galera do Xbox One e eu mostrei lá que tem que fazer um teste de NAT de uns seis segundos. Por quê? Porque o sistema da Microsoft com GTA Online tem conflito. Não vai dar um erro de sessão que não acha. Enfim, no PS4 é tudo mais liso. Por isso que flui muito mais. Olha lá, ó. Já estou descendo aqui e não teve nenhum tipo de erro. Porque eu estou gravando aqui no PS4. Então, né? Eu expliquei no vídeo anterior como faz no Xbox One. Tá bom? Para não dar um erro aqui de sessão. Beleza? Ó, estou chegando aqui. Eu deixei, eu estou fazendo aqui no estacionamento do cassino mesmo. Deixei minha restauração aqui. Já estou vendo que eu estou com o mapa lá. Estou com o mapa não. Fiquei com o... É... O cassino do modo história. Olha lá, tem umas pessoas voando lá. Um bug muito doido, mano. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Já estou com a sessão bugada. Agora, eu vou convidar o meu amigo. Agora, você convida o seu amigo que vai te passar os carros para a sessão bugada que você está. Eu vou mandar um jogo coletivo. Que é um convite para ele vir para a sessão. Você do Xbox One convida aí pelo grupo. Tá bom, galera? Ó, convidei. Enquanto o meu amigo está vindo aqui, eu já vou chamar o meu centro de operação móvel. Beleza? Propriedade, centro de operação móvel, solicitar. Tá bom? Já vou retornar essa moto que ficou aqui para fora. Beleza? E aí, galera? Já vou ligar lá naquela garagem aonde eu tenho o carro que é a garagem de seis vagas. Mano, se você fizer com outra garagem, pelo menos comigo ficou bugando uma tela preta lá. Fica piscando, carregando lá no canto lá. E fica piscando e não dá certo, tá? Então, eu vou chamar um RH8 de lá. Você pode usar o Motoclube. Você pode usar Faggio, deixando nessa garagem de seis vagas e chamando pelo Motoclube para pegar massivão. É massivo. O bug do cassino a gente vai fazer apenas uma vez. É topzera demais, família. Tá bom? Olha só, já chegou aqui. Centro de operação móvel. Meu amigo já está chegando. Quando ele chegar, ele já vai trazer o com dele para cá. Ele já vai fazer o procedimento. Enquanto isso, eu estou fazendo o meu aqui. Tá bom? Ele vai ligar no com. Ele vai pedir o com dele. Olha, ele já chegou ali, família. Tá bom? Ele já chegou ali. Ô, Victor, tira o carro ali para mim, pai. Tira o carro aí. Família, ó. É o seguinte, ó. Vou parar. Como eu estou com o carro lá no... No com, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Vou parar a traseira do com. ali, ó. Acostado na parede, ó. Meio que cortando a cutscene. Olha lá. A bolinha azul apareceu. Beleza. Por que, galera? Eu vou botar esse carro da garagem 6 dentro do com. Então, se você fizer com o com já vazio de cara, é melhor, tá bom? Você vai evitar esse procedimento aqui, ó. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Com a traseira bloqueando a cutscene, aquela cena. Eu vou dar a seta para a direita. Vou confirmar aqui. Beleza? Vai dar a tela preta. Eu vou aparecer com o carro. Beleza. Tá? Então, tem que fazer esse procedimento. Tem que fazer... Tem que chamar de uma garagem de 6 vagas, mano. Antiga, velho. Senão vai ficar numa tela preta. Eu fiquei ali ontem. Eu ia soltar esse vídeo ontem. Não consegui até eu perceber que o problema era esse. Tá, galera? Buga tudo. Aí o mapa do Moro de História no online. E esse glitch não aceita uma propriedade nova. Tá bom? Com algumas pessoas, pode ser que aceite. Com outras, não. Tá? Então, aqui, ó. Meu amigo já tá chegando. Já bugou ali. Já começou a aparecer os carros aqui do estacionamento. Tranquilo. Agora, a gente vai parar o com numa posição que apareça aquela cena de... Entrando, né? No... No com. Tá bom? Então, eu vou parar o com aqui no meio porque agora vai acontecer o quê, família? Vai agora. Eu preciso entrar com a cena do... Do carro entrando no com. Tá? Agora sim. Colocamos já o carro. Esse carro da garagem 6 já tá lá dentro. Vou dar a seta pra direita. Deu a cutscene. Topzera. Vai dar aquele mesmo efeito, família. A imagem se mexendo assim. Tipo, que tomou um corotinho. Quem bebe tá ligado a referência aí. Tá? Então, aí a gente vai cometer suicídio, família. O procedimento é top, mano. Vocês vão ver. Que é meio que na base da duplicação. Só que é de pegar carro. Pegar aeronave. É bug. É muito bugado. É bugado. Doido, filho. O bagulho é muito top, família. Muito top. Mas não vai precisar seguir ninguém com o modo de mira de frente. Olha lá. Bugou, família. A gente aperta o menu de interação e comete suicídio. Tá? Apareceu a imagem lá, meia bugada. Ficou o cocô na frente. Menu de interação e comete suicídio. Beleza? É isso. Agora vamos reaparecer aqui e vamos voltar lá pra área onde a gente tá fazendo bug, tá? Família, agora é o seguinte. Qual é a parte do amigo? O amigo vai entrar no centro de operação móvel dele. Pode ir lá, Victornes. Ele vai entrar lá, ó. Tá bom? Ele vai entrar e ele vai me mandar um coletivo. Um coletivo. Ele vai mandar um convite do com. Eu vou entrar no carro mod dele. Tá bom? Olha só. Eu vou entrar no carro mod dele. Tá. Ô, libera o acesso aí, Victornes. Miserável. Tá só pra passageiro. Família, pede pro amigo liberar o acesso aí, deixando pra todos lá, mano. Tá? Não vai ter jeito aqui, viu, Vi? Mudou aí, Victornes? Miserável. Família. Pede pro amigo lá, ó. Liberou aqui, ó. Tá bom? Agora, ó. É... Vou vir aqui na traseira do meu com. Veja, galera. Aqui, ó lá. Este veículo não pode ser armazenado. Tá bom? O convite chegou. Do convite do com dele. Vou aceitar aqui, ó. Convite do com. E olha só, família. Que bagulho top. Você vai precisar se matar ali no momento agora, tá? Se tiver uma granadinha, uma bomba aí, alguma coisinha assim. Normalmente sempre tem, né? Todo mundo tem alguma coisa. Um RPG, taca no chão. Enfim. Você aceitou o convite? Galera, vai acontecer o seguinte. Vai dar essa tela preta que eu tô aqui. E aí, a gente vai... Aparecer novamente, ó. Aparecer aqui. Tá bom? Agora a gente vai aguardar. É nesse momento aqui, galera. Se não for a garagem certa lá, que eu mostrei, você vai ficar numa tela preta piscando infinita. Aqui comigo já deu certo, por causa que a garagem eu usei é certa. A gente aguarda que quando der uma segunda tela preta que liberar a gente de novo, aí eu vou sair do carro e vou cometer suicídio. Tá bom? A gente aguarda aqui que a gente vai tomar uma tela preta de novo. Tá bom? O meu amigo já pode sair agora. Deu a tela preta, segunda tela preta. O amigo já pode sair do com. Tá bom? Já peguei adiantando. E agora, quando voltar aqui, família, o carro já vai ser meu. Só que eu preciso cometer suicídio. Porque senão vai ficar toda hora dando essa tela preta. Entendeu? Olha só. Na segunda aqui, ó. Vou cometer suicídio. Quando liberar a imagem aqui, voltar. Aqui, ó. Beleza. Aí eu venho aqui. Vou correr aqui, ó. Pode ver que o ícone do carro lá já é meu. Tá bom? Vou colocar uma bomba aqui, ó. Adesiva. E vou cometer suicídio. Por quê? Pra parar essa tela preta de ficar toda hora puxando. Galera, já era. Peguei o carro sem seguir ninguém, mano. É top demais, família. É top demais, tá? Olha só. Família, ó. Voltando aqui, ó. Que apareci um pouquinho longe. Olha só. O carro do amigo tá aí. E eu já tô com um pra mim aqui, ó. Já era. Já peguei o carro do... O amigo não perde o carro, tá? Eu vou pegar mais um carro pra vocês entenderem o procedimento agora. Pra ficar massivo. Esse carro já é meu. Já pode retornar ele pro centro de operação móvel. Pode retornar. O amigo já vai chamar outro. Enquanto isso, eu já vou ligar aqui, ó. O carro que eu peguei tá no com do amigo. Tá? Lá no final eu vou mostrar. Vou pegar mais um aqui, ó. E vou ligar lá naquela garagem. Vou pedir mais um carro daquela garagem lá, ó. Tá aqui, ó. Vou pedir um RH8 de lá. Tá bom? Enquanto isso, agora a gente tem que jogar o RH8, que é o carro gratuito, dentro do com. Tem que tirar o mod lá, mano. Pra você não perder ele, né? Você acabou de pegar ele. Tá bom? Aí a gente vai colocar o carro numa posição que não apareça, tá? É, família. Não apareça a cutscene do carro. Tá bom? Tá entrando no com. Tá bom? Ó. Ainda aqui, até você vai ver na bolinha ali. Tá lá, ó. Tá perfeito. Vou buscar o meu RH8 que apareceu lá na rua. Agora, família, a gente vai jogar no com o carro, o RH8. Pra tirar o mod de lá, que a gente acabou de pegar. Tá? Ó. Ajeta pra direita, confirma. Tá bom? Aí a gente vai dar uma tela preta. Já vai aparecer com o RH8 aqui do lado de fora. Mas a gente já substituiu, já, tá? Só o piseira. Tá? Beleza. Aparecemos aqui com o carro. Agora a gente vai colocar o com na posição que apareça a cena. Aquela cena, né? A cutscene. Né? O carro entrando ali no com. Tá bom? Vamos pegar o carro. Vamos dar a seta pra direita ali. Apareceu a cena. Perfeito. Mesma coisa. Voltou a imagem. Menu de iteração. E aí você comete suicídio. Família, apareceu a imagem. Tá bom? Menu de iteração. Comete suicídio, ó. Tem o time aqui, ó. Deu um tempo aqui. Mas eu acho que dá pra você fazer aquele esquema de acelerar. De esbugar a tela se afastando. Mas deu aqui, ó. Pra mim, eu vou cometer suicídio. E aí, galera. É desse jeito. É infinito. É massivo. Tá bom? Você pode pegar um carro atrás do outro aí. Né? Não precisa fazer aquela parte mais do cassino. É somente uma vez. Então aproveita. Porque não... Né? Acho que não vai rolar muito tempo esse glitch aqui. Porque ele é a base de um glitch de duplicação solo. Que tá top aí. Né? Então a gente precisa aproveitar. Família, ó. Agora o meu amigo vai entrar no com dele. Tá bom? Ele vai entrar lá, ó. Enquanto isso, eu vou aqui no carro dele. Já vou entrar no carro mod. Ele vai entrar lá no com. Tá, ó. Veja aqui, ó. Vou pegar mais uma navezeira. Propzeira. Vou vir aqui na traseira do com dele. Veja que não dá pra ser armazenado o carro. Ele vai me mandar o convite. Mandou. Eu vou aceitar. Vai dar a tela preta. Vamos aparecer. Tá bom? Não pode ficar nesse momento a tela preta piscante. Porque tem que ser com a garagem de seis vagas antiga. Qualquer uma, tá bom? Não precisa ser aquela. Mas qualquer garagem antiga de seis vagas. A gente aguarda aqui mais um pouco. Quando der a segunda tela preta. É o momento que a gente vai sair do carro e vai cometer suicídio. Tá bom, família? Segundo a tela preta. Desbugou aqui. A gente desce do carro. Corre numa distância segura e comete suicídio. Agora, ó. Apareceu aqui. Já vou descer do carro. Já vou pegando uma bomba aqui. Jogo no chão. Piscetinha pra direita. E já era. Pra parar aquela tela preta. Tá bom, família? Então, agora aqui, ó. Já era. Esse carro é meu. Tá bom? É só retornar e fazer o mesmo processo do primeiro que eu peguei. Vai fazer igual. Identicamente. E aí, galera? Olha lá, ó. O amigo não perde, tá bom? O carro. O carro já duplicou pra mim. Eu já peguei dois mods aqui sem seguir ninguém com o modo de mira diferente. O outro G102F da boate que eu postei, galera. Né? Esses dias. Continua funcionando. Que é o que segue com o modo de mira diferente. E aquele lá é o massivão rapidão, mano. Mas tem gente que tem dificuldade. Né? Principalmente a galera do Xbox. Tá bom? Então, galera. Vou ligar aqui. Olha lá, ó. O LG Retro que eu peguei vermelho do começo. Tá aqui. Na garagem. Tá bom? Foi parar lá na garagem. E eu tô com esse aqui que é meu. Tá bom, galera? É só eu retornar aqui e fazer o mesmo procedimento. Então, muito obrigado. E aí, agora? Se inscreve. Gostou do conteúdo? Se inscreve. Deixa o like. Ativa o sininho das notificações. E você que tá comigo há mais tempo também. Não esquece de deixar o like aí. Muito obrigado, Victones, pela força aqui. Por ajudar a fazer esse vídeo pra rapaziada. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.